Na semana passada, eu fiz um filtro de jogos aqui com vocês para preparar para o final de semana. Naquela oportunidade, a gente fez um filtro de jogos aqui. Fizemos juntos, né? Um filtro de jogos de ambas marcam, com alguns critérios ali que a gente definiu aqui. E vamos continuar porque vocês gostaram. Vocês gostaram e eu prometi que toda semana ia trazer uma lista dessa. Hoje, vamos fazer juntos sobre Over05HT, tá bom? Golzinho no primeiro tempo, todo mundo gosta. Para mim, então, eu adoro esse mercado, um dos meus mercados mais lucrativos. Tem uma novidade aqui no filtro que eu vou explorar com vocês. A gente vai deixar automático, a gente vai depois jogar a lista no Telegram, no grupo grátis. Tudo de boa. Assim como foi na semana passada, até melhorando um pouco alguns aspectos. E vamos dar sequência a esse formato de vídeo toda semana, tá? Melhorando já um aspecto aí, ó. Gravei esse vídeo. Na semana passada, eu gravei na sexta-feira. Postei na aula do almoço. Alguns jogos aí na sexta-feira, a galera acabou perdendo, né? Na parte da manhã. Quem foi ver o vídeo só depois, não conseguiu pegar. Pegou só o final de semana. Hoje, eu estou adiantando. Vou postar esse vídeo na quinta-feira à noite aqui. Para vocês terem, desde a sexta-feira de manhã, tudo pronto. Aí, vocês aí que têm que assistir quando for lançado. Sem enrolar muito. Para vocês conseguirem aproveitar, tá bom? Galera que não me conhece, sou o Guilherme. Sou produtor de conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, com o arroba FreeBtei. Dá uma conferida aí. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui, que é um conteúdo maneiro. Uma dica que eu estou dando para vocês aqui. E vamos já trocar de tela para a gente começar o nosso filtro, assim como na semana passada. Bem, estamos usando aqui a Betbox, tá? A galera que já viu o vídeo de semana passada já sabe que é na Betbox que a gente vai conseguir fazer tudo isso. White Label. Vocês vão conseguir aqui fazer as apostas. E aqui em cima vai conseguir gerar as estatísticas, os filtros, aqui que a gente vai usar, e automação. Não vou ficar me aprofundando nesse vídeo sobre a Betbox, mas acho muito válido vocês se aprofundarem sobre a Betbox, porque vocês vão ter ali um lugar para postar e vão ter como gerar as estatísticas, essa automação, de forma gratuita. Só para eu estar usando a plataforma, tá? Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar os vídeos aqui embaixo na descrição, link para você fazer a conta na Betbox, vídeo para você aprender a fazer os filtros, para você aprender a automatizar, e por aí vai. Todas as regrinhas vão estar aí. Beleza? Como eu já estou logado, já está tudo certo com a minha conta, eu vou criar aqui em Stats, e vai abrir a página no MyStats. Tá? Até aqui nada de novo, né? Já estou logado, vai abrir essa página aqui no MyStats. A gente vai buscar um filtro de Over05HT, tá? Então, como que a gente vai fazer dessa vez? Vamos aqui em Lista de Jogos, e vamos botar em Filtro de Jogos. Já tem aquele ambas marcam que a gente fez na semana passada, até já falei um pouco do resultado para vocês nos stories, já postei. Agora a gente vai no Over05HT. Eu também vou trabalhar editando esse aqui que já está feito, tá? Vou editar como se fosse um novo. Se você não tem e quer fazer um novo, vai clicar aqui, ó. Tem até uns filtros recomendados que você pode pegar também, mas se quer um novo com a sua cara, clica aqui em Novo Filtro. Over05HT é um novo filtro que eu estou criando e vou editar junto com vocês. Então vamos lá. Clicou em Novo Filtro ou está editando, você vai cair nessa página aqui. Eu vou chamar de Over05HT, né? Escolher o mercado, Over05HT. Filtro de ligas. Não quero fazer nenhum filtro de liga, não quero colocar nenhuma liga específica, não. Quero tudo. Quero tudo para a gente poder ter uma margem de trabalho maior, assim como eu fiz na semana passada. Filtro de time. Posso escolher um time aqui com base em alguma lista que eu já fiz, ó. Até aparece aqui, ó, o lista de clean sheets. Foi uma lista de... Eu peguei os times com mais clean sheets para fazer um teste. Mas aqui não. Aqui eu não quero botar nenhum filtro de time, não. Tá? Vamos com todo mundo. Remover nenhuma... Ligas? Não, não quero remover nenhuma liga. Se eu quisesse, eu colocaria aqui, ó. Marcaria qual eu quero remover. Você pode fazer isso, tá? Aliás, você pode mudar algumas coisas que eu vou fazer aqui. Então você poderia botar... Remover alguma ou adicionar alguma. Não, eu vou deixar tudo aqui que eu quero uma coisa bem livre. Igual a gente fez no último. Deixo marcado aqui com EV+, valor esperto positivo. E com jogos que tem o médio acima da liga. Para mim isso é um critério bacana aqui. No caso ele vai pegar os jogos que o over 05, a média das equipes ali, são acima da média da liga. Tá? E aí a gente começa a entrar nas regras. Eu já tenho algumas regras aqui e vou passar para vocês. Já botei para eu te adiantar um pouco o vídeo. O over 05 HT, gol no primeiro tempo. Tá? Já marquei aqui, ó. Já marquei. Botei 72%. Ok? Posso botar 70%. Ah, Guilherme, quero botar 75% para ser mais... Restringir mais. Tudo bem. Eu estou botando 72% porque vocês vão ver que eu vou fazer um novo filtro daqui a pouco. Tá? Então por isso 72%. Mas acima de 70% já está bacana. Beleza? Nível de partidas disputadas. Eu gosto de manter 8 partidas no mínimo disputadas. E aí a gente pega ali um grupo já de uma amostra um pouco mais interessante para trabalhar. Se você pegar 2, 3 jogos, você pode estar poluindo a sua análise. Tá? Então eu gosto de pegar pelo menos 8. Você pode botar 10, 6. Fica à vontade. Média de gols. Outro critério que eu adotei. Você pode usar qualquer um desses, ó. Eu adotei média de gols. 2,4. Segui também o que eu fiz no último vídeo. 2,4. De média de gols. E aí eu entendo ali que vai ter um gol no primeiro tempo, né? Essa média é a média para o jogo inteiro, tá? E expectativa de gol para o jogo inteiro também. 2,4. Mas é só uma aproximação. Só para eu eliminar aqui os times que não tem uma média muito boa de gols. Ou então não criam muitas jogadas, tá? Então a galera é com 2,4 para cima. Essas são as regras. Se eu adicionar as regras aqui, atualizar filtro, e aqui do lado no menu eu colocar escolher uma data, a gente vai escolher o final de semana. Estou gravando esse vídeo no dia 14, numa quinta-feira, né? Para adiantar para vocês. Mas eu quero da quinta-feira, do dia 15, sexta-feira, até o dia 17, domingo, 18. Se bem que 18 é data FIFA, né? Já começa a data FIFA, mas vamos colocar 18 aqui. É, galera, está chegando a data FIFA, infelizmente. Definir data. Ó, todos esses jogos aqui atendem aos critérios. A gente não cercou ali ligas, não cercou, não filtrou nada, então tudo isso aqui aparece. Austrália, Argélia, México, Romênia, tudo isso. São 117 jogos nesse final de semana de sexta a segunda, e aí acaba no dia 17, ó. Não tem jogo no dia 18 mesmo, não. Acaba com o jogo do México, 10 horas da noite. No dia 18 já começa aquela história de data FIFA. Mas eu quero fazer um outro filtro aqui. Então eu vou de novo em lista de jogos, filtro de jogos, e vou editar esse Over05HT. Vamos editar. O que eu quero editar, né? Aqui ele está o que a gente acabou de fazer. O que eu quero editar? Para adicionar a regra, a gente cria aqui, né? A gente clica aqui. Clicou, regra 5. Vou deletar porque eu não quero regra 5. Eu quero esse aqui do lado, ó. Adicionar, checa a forma. Tá? Fazer uma checagem aqui de alguns parâmetros que a gente vai definir. Então eu vou botar adicionar. Aqui tem uma pegadinha. Quando você bota adicionar, ele não vem aqui para baixo. Ele fica acima das regras que a gente já tinha feito. Fica aqui, ó. É isso aqui que a gente vai preencher. É isso aqui que é gerado quando a gente clicou lá naquela forma. Tá? Eu vou explicar como a gente pode usar isso. Eu vou adicionar uma forma aqui que é a seguinte. Ele vai checar quando o time da casa, número de Over05HT, porque é o que a gente está se propondo a fazer aqui, estiver maior, eu vou botar maior ou igual. Tá? Então ele vai checar se o time da casa tem Over05HT maior ou igual a 6 nas últimas 8 partidas. Jogando como visitante, mandante, eu vou botar geral. Tá? Então vamos lá, vamos com calma. Além daquelas regras que ele já vai filtrar, eu quero que cheque também. O time da casa, para Over05HT, ele tem maior ou igual a 6 nos últimos 8 jogos. Então eu quero nada mais nada menos do que uma forma recente. Eu escolhi aqui pegar os jogos mais recentes dessa equipe e falar, ó, nos últimos 8, pelo menos 6, você tem que ter marcado, marcado ou sofrido, né? Tem que ter Over05HT no seu jogo. e 6 para 8 aqui, a gente está falando de 75%. Então eu estou filtrando 72 aqui, mas no histórico recente, nos últimos 8 jogos, eu quero 75. Essa é a regra. E aqui eu podia botar que era mandante como mandante, visitante como visitante, eu quero geral. Aqui pode ser geral. Nos últimos 8 jogos, independente se foi fora ou acaso. Mas eu também vou descer e adicionar de novo uma checagem de fórmula. E aí abriu a linha aqui em cima de novo para falar do visitante, né? Que eu fiz do mandante. Então eu também quero que o visitante para Over05HT seja maior ou igual a 6 nos últimos 8 partidas. 8 partidas. Geral também. Eu poderia colocar visitante como visitante, mandante como mandante, tá? Você pode fazer isso. Você vai ter a conta sua na Betbox, vai poder acessar as estatísticas, vai poder fazer os filtros que você quiser. Eu estou fazendo aqui o que eu acho que é coerente até para mostrar para vocês e para a gente ir testando juntos, tá bom? Então hoje vocês aprenderam uma coisinha nova aqui, que é a checagem de forma. Além das regras, dá para fazer essa checagem também, tá? Então, seguindo aqui, ele vai ter que agora buscar tudo isso. Tudo isso que eu coloquei, mais o que a gente tinha colocado antes. Vou botar atualizar filtro. Vocês lembram que tinham 117 jogos, né? Vamos ver quantos jogos vai aparecer agora. Lista de jogos. Over05HT. Apareceram aqui, 56 jogos. Reduziu aí para 56 jogos. Mas é um bom modelo ali para a gente trabalhar, né? 56 jogos que vão acontecer de sexta a segunda, sexta a domingo no caso aqui, né? Que podem ter oportunidade para você fazer o Over05HT, tá? Ah, Guilherme, podem ter oportunidade? Não é para eu entrar em todos, não? Não, não é para você entrar em todos. Por quê? Porque tem a questão da odd, né? O que eu estou trazendo aqui são as estatísticas, são as checagens ali, comparativas, dos jogos que têm alta probabilidade. Mas é preciso ter uma odd interessante, uma odd de valor, tá? Se a odd não for boa, não adianta. Se estiver te cobrando 1,08, 1,08 para um Over05HT, cara, não vale a pena pegar. Agora, você entrou num aqui que você está vendo que a estatística está boa. Estou te colocando a 1,40, 1,50. Pô, vai ser interessante. E essa margem, quem vai descobrir vai ser você, tá? O quanto você acha interessante ali. A partir de 1,40 eu acho muito bom, se você conseguir pegar o 1,40. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente entrar aqui para automatizar as entradas. Tem uma coluna aqui de odd, ó. Ó, tem odd 1,22, 1,16, aí tem 1,36. Ó, tem um monte de coisa aqui. E essa coluna de odd, ela vai mudando, né? Que a odd muda até o hora do jogo. Então, também não se prendam a ela. É só uma referência. O que a gente tem aqui de importante é partidas disputadas, que eu queria mais do que 8. Média de gols, tem que ser mais do que 2,4. Expectativa de gols, mais do que 2,4. Aí aqui ele até separou casa e visitante. E a soma dá esse aqui, né? Total. O 0,5 HT, que é o que a gente quer. 1,5 FT. E o 2,5 FT apenas para nível de observação. Eu posso aqui escolher o que eu quero que apareça. Ó, posso marcar aqui o que eu quero que apareça no coisa. Vou até tirar, por exemplo, a odd, ó. Não quero mais a odd. Tá? Então, qual é a história aqui? Esses jogos são jogos para o Over05. Se eu clicar aqui, já tem a marca para mim. Se eu clicar aqui em cima, ele classifica. Ó, tem um jogo aqui, o Wolfsburg com o Augsburg. Esse jogo da Bundesliga, ele já tem 25 partidas disputadas na Bundesliga. Ele tá com 96% de ambas marcas. Ó, mas lá que você é uma passada. De Over05, HT. 96% é a média aí desse confronto, né? Do Wolfsburg com o Augsburg. E é muita coisa. É muita coisa. A gente botou um filtro lá de 75, né? 72. 96. É muito bom. Claro que a odd aqui vai estar baixa. Tudo bem. Mas você tem aqui 96% de chance. Então, você ainda pode trabalhar ali com uma odd menor. E aí você vai passando, ó. Tem ligas menores. Ligas que talvez você não queira fazer. Como a Inglaterra lá, a Sub-21. Você pode escolher não fazer isso. Aí você vai lá e filtra ele excluindo essas ligas. Ou aqui também você pode favoritar, ó. Dentro desses 50 e poucos, quais você quer. E aí você fica de olho só nisso. Tá? Então, isso é um complemento até do vídeo da semana passada, né? Só mudou o mercado. Quem não assistiu da semana passada, assiste. Porque por mais que os jogos já tenham passado. É bom que vocês entenderem sobre a ferramenta. Tá? Eu vou filtrar aqui pelo horário. Eu já tenho um jogo sexta-feira, 5 horas da manhã. Então, dessa vez ninguém vai perder o jogo da sexta-feira de manhã na Austrália. Porque eu vou mandar isso pra vocês hoje. Vou até baixar aqui, ó. Baixar em Excel. Eu vou baixar e daqui a pouco eu boto no grupo grátis pra vocês darem uma olhada. Deixar tudo lá em Excel pra vocês consultarem. E tá aqui os jogos que filtramos juntos. Tá? Lembrando, não é pra fazer os 56 jogos. Vai pegar esses jogos. Se vocês concordam com os meus critérios. E vão olhar as odds. Se as odds estiverem no jeito que vocês gostam de trabalhar. Ah, eu aconselho ali um e quarenta. Um e já tá bacana. Vocês podem fazer. Podem levar pro ao vivo. Como informação pra trabalhar no ao vivo. Podem mexer aqui no filtro de vocês. Faça sua conta na Betbox. Já que já não tem. Imagino que você já tem a essa altura do campeonato. Usa ali, né? Você já vai usar a casa. E aí ainda consegue fazer seus filtros. O que eu vou fazer aqui, como eu fiz na semana passada? Eu vou aqui em lista de jogos. Filtro de jogos. O nosso joguinho aqui do Over05HT. Vou marcar pra receber no Telegram. Eu quero receber lá o alerta. Já fiz a configuração pra isso. Aliás, eu tenho que gravar o vídeo pra vocês. Explicando melhor sobre essa configuração. E eu vou marcar pra utilizar no automatizo. Eu vou copiar esse link aqui que ele me deu. Copiei já. Então eu quero automatizar essas entradas. Todas elas. Eu quero usar como referência pra depois eu mostrar o resultado pra vocês. Então ele vai fazer todos aqueles 56. E atingir a odd que eu vou colocar agora. Então o importante aqui era copiar aquele link ali. Eu voltando para a Betbox. Eu vou aqui em automação. Nesse botão aqui do lado. Abre essa página aqui do automatiza Bet. A gente tem mais stats aqui. Com alguns bots que já foram colocados. Tá? E eu vou adicionar. Vou adicionar aquela chave que eu peguei. Vou escolher o nome aqui pra esse bot. Vou botar over05ht. Não tem muito mistério. Vai esse mesmo. A odd. A odd eu vou fazer o seguinte. Eu falei pra vocês em 40, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Até como forma de teste pra gente. Eu vou colocar aqui 1.50. Tá? Por quê? Porque esse bot. Ele vai continuar. Como qualquer bot que vocês coloquem aqui, tá? Ele continua no ao vivo. Então você tentou no pré-jogo. Se não atingiu aquela odd. Vai pegar aqueles jogos daquela lista. Se não atingiu aquela odd. Ele vai entrando no ao vivo. Até dar a odd desejada. Pra over05ht. Como o mercado fecha. Quando seu gol, o mercado fecha e tudo mais. Dá pra gente pegar ali. Talvez com 5 minutos de jogo. Essa odd é 1.50. Num jogo bom. Então eu vou deixar isso aqui. Como caráter de teste. Depois eu vou compartilhar o resultado com vocês. Vou colocar 10 reais de stake. E uma aposta em back. Uma aposta a favor. Desse over05ht. Tá? Vou salvar. Já fica salvo aqui. Pra eu editar na hora que eu quiser. Ah, por que você tá botando 10 reais? Guilherme. Porque é um teste, né? Tô falando que é um teste. Teste a gente usa pouco. Beleza? Podia até usar 2. Porque 2 é o mínimo. Vou colocar 10. Pra facilitar o nosso cálculo depois. E vou deixar ativo aqui. Ativar esse botão. Tá? Então, a gente já fez o filtro. Vocês que não tem confiança em automatizar. Usem o filtro pra análise. Vocês podem pegar isso aqui. Fazer uma segunda análise de vocês. Fazer uma análise subjetiva. Análise de escalação. Podem fazer o que vocês quiserem. E quem tiver confiança. Achar que o filtro tá bacana. O que vocês colocaram aí. Automatiza. Automatiza pra lá. Ah, quero saber melhor sobre automatizar e sobre filtrar, Guilherme. Betbox. Tem vídeos aqui. Vou deixar também aqui do lado daqui a pouco. Pra vocês conseguirem entender como vocês vão apostar na Betbox. E ainda usar essas ferramentas. Tá bom? Vamos voltar aqui pro principal. Então, esse galera é o filtro aí pro próximo final de semana. Final de semana do dia 15 ao dia 17 de março. Tá? Tô gravando com antecedência. Vou dar uma olhada pra vocês. Tô gravando durante os jogos da... Dia 14. Jogos da Europa League. Tá? Então, tirei um tempinho aqui pra gravar. Não tô vendo os jogos pra gravar pra vocês. Então, eu mereço o like. Por tá gravando em horário que eu poderia tá fazendo os jogos. E mereço o like também. Porque eu tô entregando uma lista de jogos com... Explicando o porquê dos critérios que eu adotei. Pra vocês aí. Vai tá no Telegram. Tá? No Grupo Grátis. Ah, Guilherme. Não tô no Grupo Grátis do Telegram. Tá dando mole porque não tá, né? Mas vamos lá. Todos os links vão tá aqui embaixo, galera. Todos. Pra fazer conta na Betbox. Pra entrar no Grupo Grátis do Telegram. Pra participar de uma comunidade que tem na Betbox também. Pra... Pra ver os vídeos antigos aí. Pra você entender sobre o MyStat, sobre a automação. Tudo aí. Beleza? Então é isso. Comentem também qual... Qual lista vocês querem ver na próxima. Tá? Pós-data FIFA. Se vocês querem Super Favorito, Over 2.5. Comentem aí. A gente vai fazer mais um vídeo desse. Com mais critérios aqui. Pra completar... É... Esse formato de vídeo que vocês gostaram. Beleza? Vamos lá, galera. Tamo junto. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu! Tchau! Tchau!